A Câmara Municipal de Cesário Lange, o poder legislativo, é formado por 11 vereadores eleitos a cada 4 anos, através do voto direto da população e que atuam como parte decisiva nas questões mais relevantes do município, e portanto, na vida de toda a população. Em âmbito municipal, o poder executivo que administra a cidade e executa as leis elaboradas pela Câmara Municipal. Já o poder judiciário garante os cumprimentos legais do município em relação à Constituição que é representado pelos juízes. A Câmara possui duas missões principais, legislar, que é propor e aprovar leis que tragam melhorias para o município, e fiscalizar, que é acompanhar as ações do poder executivo exercido pelo prefeito, principalmente no que diz respeito à aplicação do dinheiro público. Os vereadores, portanto, devem saber quais são as despesas da Prefeitura, além de participar da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que planeja como e onde aplicar recursos financeiros voltados para os mais diversos assuntos, como obras, saúde e educação. Eles também são responsáveis por participar da elaboração do Plano Diretor e do Plano Municipal de Educação, que planeja o desenvolvimento de Cesário Lange por 10 anos. A mesa diretora da Câmara é formada pelo presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário, que juntos são responsáveis pela condução dos trabalhos dessa Casa de Leis. Os vereadores debatem, aprovam ou vetam em plenário projetos que podem ser apresentados pelos próprios vereadores, pelo prefeito e pela população. Você também pode ser o autor de uma lei, e para isso, precisa elaborar o seu projeto e ter o apoio e a assinatura de pelo menos 5% do eleitorado do município. O projeto, depois de ser lido em plenário, é encaminhado para as comissões permanentes, que atuam com cada tema específico. Se receber parecer favorável, entra para ser debatido e votado em plenário. Além dos projetos de lei, são ferramentas de trabalho do vereador, requerimentos, indicações e moções. Por meio dos requerimentos, os parlamentares pedem explicações ao prefeito e outras autoridades a respeito de diferentes assuntos. Os requerimentos precisam ser votados em plenário. Nas indicações, os vereadores sugerem providências ao prefeito e demais autoridades, que são enviadas através de ofícios. Elas não precisam de votação. Eles também discutem e aprovam moções, proposituras que podem ser de congratulação, aplauso, apelo ou protesto. Você pode acompanhar o trabalho dos vereadores participando de audiências públicas ou assistindo a sessões de câmara. Para isso, basta se dirigir à sede do Poder Legislativo, localizada no centro de Cesário Lanche, onde fica o gabinete do presidente, o setor administrativo e os gabinetes dos vereadores. O prédio abriga ainda os plenários Plenário José Aristeu Joia, com capacidade para 110 pessoas. Local em que ocorrem as sessões de câmara e o plenarinho Ulisses Guimarães, com capacidade para 20 pessoas. Esses espaços, quando não estão sendo utilizados pelos vereadores, abrigam diversos eventos e reuniões de interesse da população. Ao longo dos anos, nossos legisladores ajudaram a construir a história do município, que continua sendo escrita pelos atuais vereadores. Convidamos você a fazer parte dessa história. Vindo às sessões ordinárias todas as primeira e terceira quintas-feiras de cada mês, às 20 horas, através do site www.camaracesariolange.sp.gov.br e em todas as atividades que acontecem todos os dias na sede do Poder Legislativo. Sejam muito bem-vindos. É a Câmara Municipal de Cesário Lanche. Mais perto de você. Vem pra Câmara. 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 Legenda Adriana Zanotto